Programa Portal SC com Joaquim Padilha Olá pessoal, nós estamos hoje aqui no Canoinhas Tênis Clube Hoje uma noite super especial Vai acontecer aqui um bingo beneficente Em prol Academia Corpo e Movimento E claro, vai acontecer também um desfile de modas super bacana Com a loja Ponto Chique e também com a loja Avante E Avante Infantil aqui de Canoinhas Duas lojas muito bacanas que vão mostrar looks da coleção Primavera Verão 2012 e 2013 E a gente vai mostrar tudo isso para vocês aqui no programa Portal SC Ok, nós estamos aqui no Canoinhas Tênis Clube Hoje uma noite especial Vai acontecer aqui um desfile beneficente Organizado pela Academia Corpo e Movimento E várias lojas estarão apresentando Os últimos lançamentos da moda Primavera Verão 2012 e 2013 Entre elas a Ponto Chique Comigo aqui a proprietária da loja Dona Rosi Sivers Vai falar um pouquinho do que será apresentado Para as pessoas que estarão assistindo Esse desfile belíssimo na noite de hoje Boa noite Rosi Boa noite Joaquim É um prazer imenso estar pela terceira vez Participando desse evento Da Academia Corpo e Movimento Nos sentimos honrados em ser a loja Convidada a participar E a loja Ponto Chique Ela tem como diferencial exclusividade nas marcas Trabalhamos com marcas já de renome nacional A Naguchi que é uma grande parceira nossa Inclusive tivemos agora o título de Miss Brasil Ecologia 2012 Que a Naguchi patrocinou a candidata Luísa Bal Que também estará presente no desfile Abrindo o desfile E a Naguchi presente conosco Então sempre apoiando Apoiamos vários cantores aqui da terra Que é o grupo Canoa Regina, Ana Paula X Sempre a gente está apoiando E temos também presente hoje no desfile As marcas Desarme, exclusividade nossa também Osmose E a Ramo Selvagem Que é uma marca que hoje nós colocamos no desfile Para que nós também assim Mostrar que nós atendemos Desde o jovem Desde a menina O menino Nós atendemos também as senhoras Com traje social Com traje esporte chique Assim com bastante requinte Que todos vão poder estar vendo durante o desfile E a pedido de todos Primeiro a Ponte Chique começou só com a moda feminina Dentro de um ano As nossas clientes pediam Para que nós colocássemos a moda masculina É um sucesso Nossa moda masculina é maravilhosa E temos clientes fidelizados Temos clientes Além de fidelizados canoinhas Também de fora Que venham por estarmos próximo da universidade Então nós contamos com clientes De vários lugares fidelizados E agora pedido das nossas clientes também Nós abrimos a Ponte Chique Kids Trabalhamos com a PUC Que é uma marca do grupo Hering Recomendada pelos pediatras Trabalhamos com a Tandibi E com a 1 mais 1 Optamos por trabalhar com a linha Grif De crianças Então em breve nós estaremos ampliando A nossa instalação E estaremos com um ambiente bem maior Para receber melhor nossos clientes E contamos com a presença de todos Para conhecer Provavelmente para a primeira semana de novembro Já estaremos apresentando A nova Ponte Chique Vamos falar em ampliação Legal Quanto tempo já tem a Ponte Chique em Canoinhas? 4 anos E já está ampliando Já está ficando pequeno o espaço É Quando nós começamos Nós compramos a loja Já era uma loja Que já existia E nós fomos definindo O perfil do nosso cliente O que é o nosso cliente? O nosso cliente gosta de estar na moda Gosta de usar roupas com exclusividade E conhecer a marca Aquele trabalho Nós vamos total garantir Todas as marcas que nós trabalhamos Nós temos assim Muito, muito apoio Dos nossos parceiros Que são os nossos fornecedores E trabalhamos também Do básico Ao esporte chique Ao social Temos na loja A Hering Que também é bem conhecida Por si só O nome já fala Então temos assim Uma carteira de clientes Fidelizados mesmo Que estamos contentes Com o sucesso da Ponte Chique Cada vez melhorando Buscando Cada vez mais espaço Aqui dentro de Canoinhas Que nos acolheu Eu já sou filha da terra Mas Fomos bem acolhidas No ramo da moda E a coleção Primavera-verão 2012-2013 Qual a tendência O que que vem aí De lançamento Então Cores leves Hoje vocês vão poder observar O que que é estar na moda É se sentir bem É estar com uma roupa Onde você seja notado Com a tua Com o teu jeito natural de ser Cores leves Cores Bastante colorido Estampa O floral Está aí como sempre Os mullet Nas saias Nos vestidos A coleção Masculina Também Com a Desde a Camiseta básica As camisas mais elaboradas O jeans Sempre presente Então sempre que o cliente Vai na nossa loja Nós pedimos Vem conhecer a nossa loja Porque nós podemos Estar conhecendo O que esse nosso cliente Gosta de usar E está orientando ele Depois que Chega na nossa loja Assim é aquela Certeza Cliente fidelizado Nós trabalhamos Com o prêmio de fidelização Sempre que o nosso cliente Chega em mil pontos Ele ganha uma Porcentagem Mil pontos Seriam mil reais Em compras Sem tempo Limite Ele ganha uma porcentagem Para estar Utilizando dentro da loja Com as tendências Com os lançamentos Ok Então aí ó Para saber mais Sobre tudo isso que a Rosi falou Tem que ir lá na Ponto Chico Onde é que fica? Na rua Getúlio Vargas 259 O nosso telefone É o 3622 7834 E também temos Contamos com o Facebook Que estamos sempre Apresentando as coleções Que estão chegando na loja Ok Mais informações Com a Rosi Lá na Ponto Chico Daqui a pouco A gente volta Continuamos aqui no Canoinhas Tênis Clube Hoje uma noite especial Desfile de modas Muito bonito Com várias marcas famosíssimas Comigo aqui A Marjorie Ela é representante Da marca Desarme Que é uma marca Do grupo Hering Mas quem vai falar mais Sobre essa marca famosa Que estará presente No desfile de hoje à noite É ela Representante da Desarme A Marjorie Tudo bem Marjorie? Tudo bem Boa noite É um prazer estar aqui É um prazer participar Do desfile Junto com a Ponto Chico A Desarme é vendida Na Ponto Chico É uma marca bem autêntica Para as pessoas modernas Para homens e mulheres Que gostam de looks despojados E o que mais Que será apresentado Hoje aqui? Será apresentado As tendências De verão 2012 E 2013 Então a gente tem Peças como Mullet Temos tendências Em tom pastéis Florais O neon Ele continua muito em alta Temos jeans Calça flare Looks brancos Revelion Você falou que a Desarme É do grupo Ering Então é catarinense Isso A Desarme é catarinense A Ering comprou Do grupo M-Officer Em 98 E estamos aí Já com alguns anos Pela Ering Obrigado E parabéns Pelo seu trabalho Obrigada Vamos ver o desfile Daqui a pouquinho Continuamos aqui No Canoinhas Tênis Clube Comigo aqui o Eduardo Ele é representante Da marca Nagush Uma marca catarinense Também que estará presente Aqui na passarela Do Canoinhas Tênis Clube Vamos bater um papo com ele Vai falar um pouquinho Desta marca Boa noite Boa noite, tudo bem? Tudo bem Fala um pouquinho da Nagush Bom, a Nagush Ela existe desde 93 A gente trabalha hoje Com o público masculino E feminino Aqui na região A gente está em torno De 10 anos E trabalhando com a Ponto Chique A gente está em torno De 5 anos Já participamos desse desfile Há 3 anos E temos feito bastante trabalho De campanhas Promocionais Em conjunto com a Ponto Chique Nagush É com sede em Blumenau Mas distribui Seus produtos Para todo o Brasil Sim, temos sede em Blumenau E hoje trabalhamos Em todo o Brasil Território nacional O que vamos mostrar hoje Aqui no desfile Bom, as nossas tendências Hoje a gente tem bastante Transparências Rendas Tecidos com brilhos E o tema tropical Obrigado Eduardo E parabéns Pelos bonitos looks Que estarão sendo apresentados Aqui Agradeço a oportunidade E curta o desfile Obrigado Vamos curtir Continuamos aqui No Canoinhas Tênis Clube Hoje uma noite super especial Desfile de modas Também um bingo Beneficiente Da Academia Corpo e Movimento Comigo aqui O Cássio Ele é da Osmose Representante da Osmose Uma marca famosa Que estará também Na passarela Hoje a noite Aqui Fala um pouquinho da Osmose Cássio A empresa Primeiramente Boa tarde a todos A empresa Osmose Hoje Ela está posicionada Dentro das melhores Lojas do país No Brasil E aqui Juntamente Com a parceria Com a dona Rosi Na loja Ponto Chique Em Canoinhas Estamos fazendo Um evento Desfile Beneficiente Para divulgar O nosso trabalho As novas propostas As tendências Para a coleção De verão 2013 O que a Osmose Vai apresentar Hoje aqui Bom Nós temos Muitos trabalhos De estamparia Em lenço Tem muita Pedraria O brilho Está super em alta E as cores As cores Que são tendências Pesquisadas E realmente Estão acontecendo No mercado Obrigado Cássio Obrigado Um abraço a todos E curtam a Osmose Vamos ver o desfile Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.